Fala galera, é esse que vos fala, é o Tietchan de hoje com mais um vídeo de Pokémon TCG Hoje aqui vou trazer a novidade, a nova ladder do Pokémon TCG Essa semana mudou a ladder, já tem alguns dias eu estou fazendo esse vídeo um pouco atrasado Estou devendo com vocês aí nos meus vídeos aqui do canal Mas vamos ver se eu normalizo tudo essa semana Hoje vou trazer só a novidade mesmo da ladder Baseado aí, agora mudou a ladder O EX da ladder agora é o Zygarde Zygarde EX é um bom EX do formato aí, que se joga no formato atualmente Com uma energia lutadora, além de pulso para 20, se tiver algum estádio em jogo, mais 20 E se tiver strong energy, já que é uma singela energia 60, que é um bom dano Seu segundo ataque é Cell Storm, né, 60 e cura 30 de Pokémon com uma energia a mais, sendo incolor E com outra energia extra, Land Rush para 100 de dano, sendo duas lutadoras e uma incolor Esse dano aí pode ser aumentado Ele tem fraqueza a grama e trade com o GQ É um bom EX, já teve suas passagens aí pelo metagame, jogou algum tempo Consegue se dar bem contra alguns matchups aí Mas atualmente com o BSP Queen no formato aí, batendo forte Tá um pouco difícil fazer o Zygarde jogar Ele tem... Tem descido A e tem outros Lurantes de grama aí também, tá? Tá pro bolo Então tá difícil fazer o Zygarde jogar Ele já teve seu auge, hoje já nem tanto Ele tem bom HP, 190, um dos EX que tem mais HP aí Tirando os Megas e outros Tipo lutador, pode estar bem aí contra Darkrai e Drampa, Taurus Então pode ter alguns bons matchups Mas tirando isso, o Zygarde não é lá grande com ele É uma boa carta de CT, pra quem quer aí Também aí na Ladder temos um dos prêmios da Ladder aí Quando você chegar na recompensa máxima Vai ser o Steven O Steven é um apoiador forte, que não é muito bom, tá? Pra quem não sabe, o Steven Você procurando seu baralho por outro apoiador E uma energia e coloca na mão Mesmo assim, mesmo que você busque uma energia a mais Eu não gosto dessa opção de você estar buscando no seu baralho Usando um apoiador do turno pra buscar outro apoiador Eu acho muito fraco E o Steven é um personagem tão legal do anime Ganhou uma forte, uma carta tão ruim no TCG Quanto mais é isso, eu vou ficando por aqui Obrigado a todo mundo que assistiu Se você quer o Steven, vem com o art Aí tá a sua hora de correr atrás Eu não aconselho, porque aquele não é uma carta muito cara De se conseguir no TCG Online Mas quem quer, ela, o Lockheed na conta Tá aí a sua oportunidade Eu acho que a Ladder compensa mais pelos dois IEX mesmo Bem, eu vou ficando por aqui Obrigado a todo mundo que assistiu Até uma próxima e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coimbra